Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma resposta de tantas perguntas que eu tenho recebido lá na página da Jornada dos Acordos Espirituais. E hoje eu vou responder a Mônica. E a Mônica, querida, ela é, acho que ela é uma conterrânea minha, pelo que eu estou vendo aqui, professora de Educação Física no Colégio Mauá, lá de Santa Cruz. Não ganhei nada para fazer essa propaganda. E ela escreveu para mim, amei descobrir sua página e estar participando dessa jornada. Ao ver os grupos... Que grupos? Como assim, que grupos? Você não está acompanhando a jornada? Tem quatro grupos de resgate do acordo espiritual que todos nós estamos sujeitos. Ixi, não viu? Vai lá clicar, está no link aqui. Ao ver então os grupos, me surgiu uma dúvida. Será que eu posso pertencer a dois grupos ao mesmo tempo? Estou querendo muito me conhecer melhor e ser mais leve, menos preocupada e me sentir menos vítima, desapegar de coisas. Então, o que eu quero te dizer? Que sim, você pode participar de mais de um grupo, você ter aprendizados relacionados a mais de um deles, e isso sim justificar você ter perto de você pessoas e situações que fazem com que você às vezes não se identifique ou sinta-se um peixe fora d'água no meio da relação, mas você, poxa, não tem um vício e está atraindo um monte de gente que bebe, fuma, para não dizer outra coisa? É porque sim, você tem algum laço com o grupo dos viciados. Ai, Aline, mas eu não tenho nenhum problema com a minha família, está tudo bem, está tudo ótimo, mas, poxa vida, será que isso pode ser do grupo dos apegados? Pode. Por quê? Porque normalmente o grupo dos apegados vai se apresentar ao desafio mais para o final da vida, que é quando o matriarca, o patriarca, alguém muito querido se vai, e aí a gente fica lá remoendo com saudade daquela pessoa, cobiçadores. Ai, Aline, eu sou tão, as pessoas sempre dizem que eu sou tão coração, sou sempre harmoniosa e tudo, e eu sempre atraio pessoas mandonas para o meu redor, pessoas autoritárias que ficam dizendo e desdizendo o que eu tenho que fazer na minha vida. Sinto de dizer, algum laço com o grupo dos cobiçadores você tem. Ai, Aline, eu atraí uma pessoa que, pelo amor de Deus, ela é, nem sei como é que ela nasceu, porque ela tem uma paciência de Jó, ela simplesmente, ela sempre tem a palavra certa para dar na hora certa, ela nunca se estressa, ela sempre está pronta para me ajudar, nem sei como é que existe uma pessoa encarnada assim. Você tem algum laço com o grupo dos buscadores para te estar atraindo esse tipo de pessoa para perto de você. Então, se você quer descobrir definitivamente a que grupo você pertence, você precisa amanhã, de manhã, entrar no seu e-mail ou na página que está o link aqui em cima, que a partir das oito da manhã vai estar liberado um vídeo de mais um passo dessa nossa jornada, onde eu vou revelar os mitos que as pessoas acabam achando que elas precisam ter para cumprir os acordos espirituais. Vou responder mais perguntas que o pessoal tem me feito. Foram tantas perguntas que eu decidi gravar um vídeo para responder essas perguntas. E ainda vou disponibilizar para você o teste dos acordos espirituais, para você descobrir a que grupo você pertence. E lá eu vou explicar por que você pertence a mais de um grupo, que a maioria de nós pertence, e como que isso se dá, que dinâmica que isso se forma ao seu redor. Então, me acompanha e já vou te alertando. Domingo, domingo vai estar tão bom. construiu o material. Gente, nós estamos com quase mil comentários na página da jornada e, nossa, eu detectei sete erros principais que se repetiram em cada um dos comentários. E eu resolvi mostrar isso para você e alertar você isso no domingo, às oito da noite. Aí não vai ser gravado, vai ser ao vivo comigo. Claro que depois, se você quiser assistir, você vai poder assistir numa boa. Mas se quiser, já que eu respondo a sua pergunta na hora, ao vivo, marca lá a sua agenda no domingo, dia 14, às oito da noite. Uma hora, uma hora e meia, fecha lá o seu horário, conversa com o maridão, com o filho, para ficar liberado para ficar comigo, ok? E se você ainda não assistiu, gente, vai lá, vai lá assistir. O que está esperando? As oportunidades estão batendo a sua porta, aproveita elas. Um forte abraço, beijão, até o próximo vídeo. Um forte abraço, beijão.